E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 200 doll vai virar 280 doll. Eu vou brincar de batalha com vocês. Mas na moral mesmo, não me ripem, por favor, porque o que vier aqui é do chat. O que vier de lucro aqui é para fazer sorteio para vocês. Fiz uma batalhazinha assim, ó, para 4 pessoas de 10 dólares. Uma batalhazinha de boa, de 10 doll. Aí, ó, o pedreiro entrou, o Gaes, quem entrou, falta aí mais uma vaga. Quem quiser entrar aí, 10 dolletinha. Aí, ó, o noblado entrou. Vamos ver o que vai dar aqui. Começou. Galho minha é mais cara. E o Gaes que é a banana. Nossa, o pedreiro levou tudo. O pedreiro levou foi tudo, mano. Ele ganhou uma alpe do ar. Eu vou outra batalha dessa. Parabéns, pedreiro. O pauzudo entrou, mano. É, vai perder o pauzudo. 3,50 para o Ayo. Ah, paga para o pai. Nossa, aqui deu bom demais, hein. 51 dólares. Aí sim, é para o chat. Já vou pegar essa Neonora para o chat aqui. Não tem a Neonora, eu vou pegar o que o chat quer. O saulão é o chat, porra. O que o chat quer? Cuspe. Cuspe, então, toma. Vou pegar essa alpe elite build aqui também. O resto eu vou vender, né? Vendi o resto tudo. Mano, a gente começou com 280. Eu já peguei quase 40 e ainda tem 270. Ai, é disso que eu gosto. 37 dólares. Será que vai ter gente para entrar, velho? Duas alpe e duas easy knife. Essa já é um pouquinho mais tryhard, mano. Marcola bala tensa. Nossa, o pedreiro e o marcola começaram bem. Eu passei. Faquinha. Ué. Ai, meu Deus. Eu estou na frente. O quê? Marcola bala tensa forrou o mundo. Mano, eram duas caixas de faca. O marcola bala tensa ganhou as duas? O marcola bala tensa levou 400. O Gaeski quer uma batalha de 80 doll x1. 80 doll, Gaeski. Bora, então. Gaeski está na frente. Saulão está na frente. Essa daí custa mais de 10 doll. Legal. Saulão na frente ainda. Saulão na frente ainda. Puta que pariu. Faca, 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 faca. O que vem a faca para o Saulão? Faca para o Saulão. 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 Gaeski ganhou, velho. No final das contas, como não veio faca nessas últimas caixas, acabou que nem valeu a pena. Porque aqui, o ideal era que viesse pelo menos uma faquinha, né? Mas não veio. Mano, alguém criou essa batalha, eu vou entrar, velho. Viu uma batalha aqui, eu entrei, velho. Foda-se. Tu tem 70 dólar ainda aí, gaste? Mas vamos uma tryhard, então? Uma tryhard? Eu ganhei Easy Peas e Lemon Squeezy. 70 e 86, você tem, Gueski? 70.86? Será que o Marcola não quer entrar em uma batalhazinha? Mais uma? Mano, eu vou abrir pra três pessoas, mano. Tenho 78 e 4 com as caixas grátis. 78.4. Caralho, as caixas grátis, deu bom pra caralho aí, hein, Gueski? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu tô na frente ainda. Caralho, o Marcola acabou com as facas do site, velho. Ninguém mais ganha a faca, é só o Marcola mesmo. Na última. Nada. Cavalo. Sísmico. Parei de fazer essas batalhas loucas, Gueski. Vou entrar na batalha do Nublado. 4 doll. Entra aí alguém, chat. 4 dollzinho. Pedreiro entrou. Vamos, Pedreiro. Tô torcendo pra tu. Eu já fui, eu já fui de base. O único que tem chance de ganhar é você, Pedreiro. Boa, Pedreiro. Eita, caralho. Vamos, Pedreiro. Na última, na última. Tu vai passar, tu vai passar. Nossa. Isso daqui seria deverasmente divertido, né? Caixa Hyperknife. 10% de chance de vir faca. E facas tops, diga-se de passagem. Digo mais. Eu, na minha outra conta, vou participar da batalha. Vai ser 2 contra 2. Se alguém quiser entrar, ou eu ripo em duas ou eu fico bem. Marcola Balatense entrou, mané. Falta 1. O Marcola Balatense é OP, né, velho? Saulo, explica como funciona a batalha. Não sei. E acho que muita gente não sabe como é o ganho certo. Se é saldo ou é skin. Todas as skins que vierem pra todo mundo, exemplo, se vier faca aqui, faca aqui, faca aqui, quem ganhar a faca mais cara leva tudo. Igual, aquela hora lá, eu ganhei faca. Só que o Marcola Balatense ganhou faca também. Ó, ele ganhou faca também aquela hora. Só que as facas dele, ele ganhou duas facas e eu ganhei uma só. Ele levou minha faca junto. Tá aqui no inventário dele, tá vendo? Vai você nas duas contas contra o Marcola. Será que ninguém vai entrar? Tem alguém aí que tá querendo entrar, chat? Se ninguém for entrar, eu crio só três mesmo. Aí vai ser 2x1. Aí o Marcola se fodeu. Eu acho que 2x1 ele não vai querer não, pô. 2x1 ele não vai querer não, eu acho. Entrou. O inscrito me ripou, mano. Eu tenho 6 dólares agora. O Marcola Balatense me ripou. Inclusive, ele já ganhou Butterfly Fade na caixa Fade Minim. Pra vocês verem a sorte que esse Marcola tem. Basicamente, o Marcola Balatense pegou uma Navaja, uma Shadow, uma Classic, uma Guts, uma M4 Golden Koi e uma Usp Traitor. Ligou todas essas skins e as outras tudo na batalha. É o Maquitão. É o Maquitão. Ele tá aí? Arroba Maquitão. Aí no chat aí, ó. Tô aqui, Saulão. Parabéns, Maquitão. Aí, ó. Ele aí no chat aqui, ó. Maquitão de Gode. Cagão da porra. Fui ripado pelo inscrito, mané. No total... Ô, Maquitão, fala aí. Se tu clicar vender tudo, deu quantos dólares? Mas não vende, obviamente. Retira tudo. Mas deu quantos dólares? E eu ainda ganhei o sorteio da luva ainda esses dias. Pois é, velho. Você tá muito... Você tá com a lua, velho. 682 dólares. O inscrito ganhou 3.300 reais em cima do saulão. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. O Maquitão me ripou e saiu com quase 700 dólares. Parabéns, Maquitão. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Tchau.